E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque nesse momento aqui eu tô indo lá na oficina porque chegou o para-choque do Audi R8 e eu quero mostrar pra vocês como que vai ser isso aí eu quero mostrar pra vocês o para-choque do carro, porque mano, eu tô muito ansioso pro R8 ficar pronto eu acho que vocês também estão muito ansiosos, porque vocês sabem que vai vir muita coisa no carro a gente vai mudar a cor dele, a gente vai deixar ele dourado, eu comprei o escape dele que já chegou também falando nisso, ó, vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz um vídeo mostrando o escape, mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui também pra quem ainda não assistiu, mano, pensa no escapão nervoso, se liga, mano, vem aqui que vocês vão ver olha aqui o escapão do R8, mano, olha isso parceiro, você é louco, mano, esse negócio aqui é de outro mundo, mano enorme, velho, enorme, pô, você viu o bagulho, é nervoso esse escape, né, mano? é, mano, você é louco, esse escape, é uma obra de arte é uma obra de arte mesmo, porque 7 mil reais, né, tem que ser uma obra de arte ficando mais caro, velho o preço de uma, que moto que é, 7 mil reais? ah, comprou uma titã 160 é, então, preço de uma 160 do ano ainda, né? do ano do ano, mano, muito top, velho olha que bonito, rapaziada, muito lindo mesmo, as curvas dele e tal e, mano, vamos lá na oficina, que eu sei que vocês estão ansiosos pra ver o R8, então e eu também tô muito ansioso pra ver esse para-choque, então vamos lá visitar ele mano, nosso caranga do coração, logo, logo vai tá aqui em casa e se Deus quiser, o bichão vai berrar muito, porque aquele escape ali, ó vai meter o louco, sério, aquele escape vai ficar zica vamos pegar aqui, ó, xijotona vamos xijotona vamos dar uma ligadinha nela, né? vamos xijota puxa aquela neutra, né? puxa aquela neutra e, play na xijota, mano aí, R8 é bonito, não é xijota também, né? vamos ser sinceros xijota é, tapa na cara, né, velho bom, chega de enrolação bora lá, vamos ver esse R8 aí já se inscreve aí no canal também tá saindo vídeo novo todo dia, o meio dia e o outro 6 horas da tarde então, ó, já deixa o sininho ativado também, beleza? bom, partiu? partiu vamos nessa que eu tô ansioso, mano sério, tô muito ansioso pra ver o R8ão e ver esse para-choque, velho o bichão tá ganhando forma logo, logo tá na pista de novo, hein, mano logo, logo o R8 tá na pista vai tá daquele jeito tá daquele jeito oxê não, vizinho, isso aqui viu? ei, ei, você mesmo o que que foi aquele negócio que aprontou lá em casa, velho? foi você que fez aquilo, velho? botaram fogo lá no negócio tá tentando colocar fogo em casa? do que você tá falando? do que que eu tô falando? você é um idiota, velho você fala que vai botar fogo na minha casa e uma semana depois vai os candango lá e bota fogo no meu portão? você tá achando o que, velho? tá maluco você é um trouxa, mano você é louco sou louco por quê, velho? não tinha, tava bravo mesmo então, mas por que isso? foi você, né? foi você, eu tenho certeza que foi você você é muito idiota muito idiota entendeu? não, não você tem que entender que essas coisas aí não se fazem, entendeu? é o jeito de falar irmão, você quase bota fogo na minha casa inteira foi você? foi você? eu vou descobrir se foi você eu vi que foram os moleques lá não sei se foi você que mandou se é outra coisa entendeu? sei que o negócio é o seguinte o negócio vai ficar feio pro seu lado se você tiver alguma coisa envolvida com isso porque isso aí não se faz você podia ter botado fogo na minha casa botado fogo na casa da vizinha do lado você é um idiota, velho você é um idiota, entendeu? pode xingar assim a gente no meio da rua não, aí você fica quieto porque você deve ter dedo nisso entendeu? você deve ter dedo nisso e eu vou puxar, eu vou ver certinho se você tem alguma coisa a ver, velho não, não se você tiver qualquer coisa a ver com isso você vai ver porque eu já peguei o vídeo e tô indo lá da queixa na delegacia beleza? e eu vou citar seu nome eu vou falar que você ameaçou de botar fogo na minha casa e passou poucos dias aconteceu isso então não, não, então é isso eu só queria te avisar entendeu? eu só queria te avisar porque ó você pega e vai lá reclama um monte fala tudo e agora acontece isso aí reclamar é uma coisa agora tentar atacar os outros é outra então e pelo jeito você se uniu a essas pessoas então porque não foi você que foi lá foi outros caras mas então tá então você fica ligeiro e não vai se ver comigo não vai se ver na justiça, velho que isso aí não se faz não tentar botar fogo na casa dos outros caracuzão mano vocês viram né galera o vídeo lá que eu postei né do negócio do portão mano tentaram colocar fogo lá em casa uns dias antes esse cara aí falou pra mim que que ia mandar não sei quem botar fogo em tudo e acontece um negócio desse mano o ponto de poder pegar fogo na casa inteira pegar fogo na casa da minha vizinha tá ligado? idiota mano ah mano sabe rapaziada me desculpa aí o jeito que eu falei com ele mano mas é que eu fiquei nervoso mano tipo eu acordei de madrugada com tudo pegando fogo mano minha casa quase virando um incêndio sabe e aí por causa de invejinha dele mano por causa de invejinha dele é complicado rapaziada sério mano fico chateado com esse tipo de coisa aí esse tipo de coisa não era uma coisa que que tinha que acontecer e ele ficar impune assim não se ele tiver qualquer coisa a ver com isso ele tá ferrado mano tá ferrado ferrado todo mundo né quem foi lá também que eu vou procurar quem foi mano vou procurar quem foi tá ligado? mancada demais isso aí mano podia ter dado uma merda muito grande sabe? podia ter dado uma merda muito grande mano ele vai lá reclama um monte lá em casa fala um monte de coisa e aí se envolve fazendo um negócio desse mano fazer um negócio desse poxa mano e se pega fogo na casa inteira velho eu não tô falando por mimimi não se pega fogo na casa inteira pega fogo na casa inteira nossa Deus sabe o que poderia acontecer mano tem vizinho na casa com casa de madeira velho e aí pega fogo em tudo mano é um babaca velho não tem tipo eu sei que às vezes ele tem que ter um pouco mais de calma mas mano já vem tempo já que ele vem reclamando umas coisas nada a ver e agora ele falou que ia fazer isso e aconteceu algo muito parecido com o que ele falou que ia fazer então tipo assim eu tenho todos os argumentos do mundo mano pra olhar e falar tem coisa desse cara velho tá ligado poxa mano poxa mano fico pistola velho sério mano ah rapaziada mano pensa se fosse com vocês velho se fosse na sua casa se fosse na sua casa o que você ia fazer mano o que você ia fazer eu vou pegar o vídeo e tô levando na polícia vou levar vou dar queixa disso porque isso aí não se faz tá ligado isso aí não se faz mano o cara botou fogo no negócio mano ele não foi lá na câmera não dá pra pra notar que é ele porque os cara que tá lá é diferente mas mano ele deve ter alguma coisa a ver não é possível mano talvez tipo sei lá às vezes ele mandou ele ir porque ele já tinha ido em casa ele sabe que eu tenho o rosto dele filmado né deu pra ver no vídeo lá do que colocaram fogo que os cara tenta tampar o rosto por causa da câmera é complicado agora vamos lá ver o R8 aí tá ligado nossa eu fico chateado com esse tipo de coisa mano é tenso mano é tenso eu vou lá já ajuda deixando pelo menos o like no vídeo mano que cara idiota que cara idiota cara idiota mano ah mano complicado mano complicado complicado esses negócios mano olha o tipo de coisa que acontece mano poxa mano fico pistola com essas coisas mano isso não é uma coisa normal isso acontecer não isso aí tem algum problema na cabeça não é possível mano o cara não bate bem não não bate certo da cabeça não mano pneu de tudo mano pneu de tudo não tem como tem como vocês perceberam que sempre ele tá brabão ele fica brabão ele ficou mansinho tem coisa dele velho tem coisa dele mano alguma coisa tem nesse meio aí entendeu tipo vocês devem raciocinar junto comigo da mesma forma o cara fala que seu pneu vai furar uma semana depois seu pneu amanhece murcho furado o que você vai pensar tô dando um exemplo o cara fala que vai botar fogo na sua casa uma semana depois tentam botar fogo na sua casa né é mano pelo amor de deus mano pelo amor de deus tá ligado olha o tipo de coisa mano que acontece por que esse tipo de coisa acontece aí comigo por que esse tipo de coisa acontece comigo eu fico preocupado com esse tipo de coisa não era o tipo de coisa que tinha que acontecer tá ligado não é o tipo de coisa que tinha que acontecer e ele ainda tem cara de pau de falar que não tem nada a ver eu duvido que ele não tem nada a ver galera eu duvido Eu duvido, é sério, eu duvido muito, mano Ele tem alguma coisa a ver se ir Tem certeza, velho Olha o jeito que ele reagiu, tá ligado Ah, mano Sei lá, tá ligado Sei lá, esquisito, hein, mano Bem estranho aí Bem estranho isso aí, bom, fazer o seguinte, mano Chegando ali na oficina do Denis Eu vou começar outro vídeo, porque esse aqui Já perdi até, ó Perdeu a vibe, né, rapaziada Perdeu a vibe, né, perdeu a vibe Olha o que que rolou, mano Olha o que que rolou, sabe Um dia legal desse, um dia bonito Céuzão azul Peça do R8 chegando, carro quase pronto E aí encontra esse cara no meio do caminho Apenas pra pegar e deixar o dia mais chato, mano Pra deixar o dia mais chato, sabe Pra pegar e desanimar o dia dos outros Bom, vou fazendo o seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Deixa o like aí, se inscreve no canal, que ajuda a gente demais Logo logo eu tô de volta, tem vídeo novo aqui todo dia Meio dia e seis horas da tarde Muito obrigado todo mundo E até o próximo vídeo é nóis Valeu e fui E... E... Legenda por Sônia Ruberti